Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? E aí, estão todos em casa se cuidando? Muito bem! Quem é que está utilizando álcool em gel? Muito bem! Ah, um recadinho muito importante que a Tia Lu tem! Quem é que está entrando lá no canal para assistir as aulinhas da Tia Lu? Muito bem! Não pode deixar de entrar no canal, hein? Muito bem, Préu! Então, Préu, hoje a Tia Lu veio aqui para contar uma historinha muito legal para vocês! Mas eu quero saber quem é que conhece essa historinha? Era uma vez o Gato Xadrez! Quem conhece esse Gato Xadrez? Mas esse Gato Xadrez é tão arteiro, Préu! Vamos ouvir a historinha dele? Então tá! Quero que vocês prestem bem atenção na historinha, tá bom? Então vamos começar! Era uma vez um Gato Xadrez! Caiu da janela e foi só uma vez! Que gato levado, hein? Olha aqui o Gato Xadrez! Muito bem! E a Tia Lu coloca aqui, esse aqui é o Gato Xadrez! Vamos lá! Era uma vez um Gato Azul! Levou um susto e foi para o Sul! Muito bem! Gato Azul! Muito bem! Era uma vez um Gato Vermelho! Entrou no banheiro e fez careta no espelho! Que gato levado, né? Préu! Gato Vermelho! Muito bem! Era uma vez um Gato Amarelo! Esqueceu de comer e ficou meio magrelo! Que gato é esse, hein, Préu! Era uma vez um Gato Verde! Ele era preguiçoso e foi deitar na rede! Gato Verde! Gato Verde! Quem já viu o Gato Verde? Muito bem! Era uma vez um Gato Colorido! Brincava com os amigos e era muito divertido! Olha lá o Gato Colorido! Muito bem, Préu! Era uma vez um Gato Laranja! Ficou doente e só queria canja! Hum! Gato Laranja! Muito bem! Era uma vez um Gato Marrom! Olhou para a Gata e fez... Rom! Rom! Muito bem! Gato Marrom! Era uma vez um Gato Rosa! Comeu uma sarjinha deliciosa! Muito bem, Préu! Era uma vez um Gato Preto! Ele era teimoso e brincou com o espeto! Muito bem! Era uma vez um Gato Branco! Era tão sapeca que pulou do barranco! Gato Branco! Era uma vez um Gato Xadrez! Quem gostou dessa história que conte outra vez! Viu que legal, Préu! Quem gostou da historinha? Muito bem! Espero que todos tenham gostado da historinha! Tá bom, Préu? Um beijo enorme para vocês! Até a próxima historinha! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.